Olá, finalmente chegamos ao fim da corrida eleitoral da longa maratona eleitoral que começou lá no início de julho e termina agora com quase novembro. Bom, na reta final a Dilma Rousseff ultrapassou o Aécio, abriu uma vantagem, essa vantagem diminuiu e ela acabou ganhando. O que a gente pode destacar da performance da Dilma ao longo desse período tão extenso? Em primeiro lugar a disciplina dela e a força dela em não baixar a cabeça, como está dizendo a militância do PT aí. Em nenhum momento a Dilma deixou que a desmotivação, ela enfrentou adversidades quando as pesquisas davam a Marina na frente no eventual segundo turno. Quando a Marina também ameaçou ela já no primeiro turno, a Dilma não abaixou a cabeça. Ela foi muito firme em falar para a militância, manteve o PT unido, não se abateu nem quando vazaram áudios do escândalo da Petrobras. Ela foi para os debates, defendeu a gestão dela, foi firme ali quando o Aécio, por exemplo, no segundo turno apontou as acusações do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, do oleiro Alberto Ucef, tentando colocá-la numa posição defensiva. Ela respondeu, contra-atacou apontando escândalos que também envolveram o PSDB, dizendo que o PSDB investiga menos que o PT. Isso tudo pareceu sentir efeito, manteve a campanha dela unida, manteve ela de cabeça erguida até o fim. E ela acabou no reta final, mostrando a força da candidatura dela do PT, ultrapassou o Aécio, chegou a abrir uma certa vantagem. O Aécio, no meio da semana passada, as pesquisas deram uma vantagem um pouco maior do que acabou se confirmando. Ele chegou na reta final muito próximo, chegaram quase juntos aqui, mas a Dilma foi reeleita presidente para mais quatro anos. Portanto, foi a vencedora da corrida eleitoral. O Aécio fez um papel muito bom também em termos de oposição. Foi o candidato mais votado desde 2002, quando o Lula venceu o Zé Serra. E agora, o que a gente espera desse governo Dilma? Primeiro, tomando por base o pronunciamento que ela fez ontem, logo após a vitória, ela dizendo que vai ser um governo do diálogo, que não vai aceitar ser a presidente de um país dividido. Isso é muito interessante. Ela prometeu mudanças também na condição da política econômica. voltou ao tema, um tema recorrente no governo dela, que é a prometer uma reforma política. Foi uma promessa que ela fez em 2013, em junho de 2013, ali no auge das manifestações. Ela ontem, no pronunciamento, ressaltou isso, que vai lutar por uma reforma política, falando até de convocar um plebiscito com a sociedade. Mas, principalmente, essa sinalização do diálogo, de que está disposta a conversar com a oposição e com outros setores da sociedade para fazer um governo diferente do que foi o primeiro mandato dela. Quanto à oposição, como eu já disse, a oposição sai mais forte do que saiu em 2010. Me parece que mais unida também. E cabe aí a gente esperar os próximos dias para ver qual vai ser a diretriz que o AES vai dar para essa oposição. Se será uma oposição mais ferrenha, mais radical, ou também uma oposição em busca de um diálogo. Importante que foi uma corrida realizada dentro das regras democráticas. Teve choro para cá, choro para lá, momentos de tensão para os dois lados. Mas, no final das contas, os brasileiros foram às unas, foi uma votação em massa. E essa disputa, essa eleição apertada, ela sempre consolida a democracia e não enfraquece. E aí Obrigado.